Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Le Cristina e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, gente, vai sair um pouquinho do relato do meu parto às 39 semanas. Vai sair algumas fotinhos aí pra vocês, então bora lá e não perca nenhum detalhe desse vídeo, tá bom? Então, gente, as 39 semanas do meu parto, né, gente, misericórdia, né, da minha gestação, na verdade, né, porque eu tava com 39 semanas e 2 dias, na verdade, então, assim, eu tava sentindo 3 dias de dores, só que as dores, elas vinham mais à noite e as contrações eram bem intensas durante a noite ou quando eu me sentava. Então, eu pesquisando, né, no YouTube, tudinho, eu encontrei várias dicas, assim, das meninas ensinando a gente a dançar, né, ensinando a gente a fazer exercícios pra que viesse, chegasse, encaixar rápido a neném. Por quê? Porque até então eu tinha ido ao hospital com o meu esposo e o médico tinha mandado eu voltar pra casa porque não tinha nada dilatado e ele mandou eu voltar, mesmo eu senti do dor. Passou o remédio pra que acalmasse a contração, mas não acalmou nada. As contrações ainda permaneciam bem intensas ainda. No meu terceiro dia, né, eu não aguentei mais. Como eu disse pra vocês, foram 3 dias intensos de contração. No meu terceiro dia, eu não aguentei mais. Então, eu disse pro meu esposo, olha, é o seguinte, eu vou pro hospital porque eu não tô mais aguentando. Gente, depois que eu fiz os exercícios, depois que eu fiz as danças, as dores começaram a aumentar mais, né. E como eu tava já sentindo bastante dor, eu queria que ela se encaixasse pra que quando eu chegasse no hospital eu não sentisse a médica, o médico não mandasse eu voltar pra casa de novo, né. Porque ninguém merece voltar pra casa sentindo dor. E aí, gente, foi que eu disse pro meu esposo que era pra gente ir. A gente tinha combinado até de marcar um particular, porque no caso iria ser cesárea, como foi cesárea. Mas não deu, ficou muito em cima da hora. E aí a gente foi pelo SUS mesmo, né. E eu digo pra vocês que eu não me arrependi de ter ido por lá, né. Eu não queria sentir a dor, mas foi o jeito. Até porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. E aí ele me levou pro hospital. Chegando lá, a médica, ela rapidinho, né, fez um autoexame lá. Ela queria que eu voltasse pra casa dizendo que não tinha nada dilatado, gente. Sendo que tinha 3 centímetros dilatado já. E aí, como iria ser cesárea, até disse pra ela. Os médicos geralmente querem que a gente, a bolsa estoure e a criança dilate, mesmo sendo cesárea. E aí ela disse assim, não, mas é que aqui não tem leito, gente. Vou dizer uma coisa pra vocês. Daí eu aproveitei que a minha cunhada trabalhava no hospital e disse o nome da minha cunhada. Foi aí que ela prestou atenção, até porque ela queria me mandar de volta pra casa à noite. Sendo que eu tava com dilatação, sendo que eu tava perdendo um liquidozinho. E aí ela viu, né, direito, mais ou menos. Olhou lá e viu que tava dilatado 3 centímetros. Eu não iria voltar pra casa. E mesmo que ela falasse pra eu voltar, eu não iria, gente. Porque já é a minha terceira gestação. Eu sei muito bem como as coisas acontecem. E às vezes a gente acaba perdendo nossos bebês. Então eu não iria. Iria bater o pé sim, iria permanecer lá. E aí ela disse que iria me internar. Aí eu fui pra lá, pra sala de espera, né. Fiquei um tempinho lá. Conheci umas meninas bem legais lá. Aqui inclusive moram até perto de casa, né. E... Fiquei lá esperando. Já tinha trocado de roupa, tudinho. Só que cada vez que eu me sentava, as contrações eram mais intensas. Então eu preferia ficar em pé. Fiquei em pé lá. Ficava andando pro lado e pro outro. Quando a contração vinha, eu fechava meus olhos e dizia... Ai, meu Deus. Né? Mas tipo, não fazia esparro, não gritava nem nada. Até que uma hora eu sentia algo descer de mim, né. Que foi o tampão mucoso. O tampão mucoso já foi sair lá dentro do hospital. Quando eu senti vontade de ir ao banheiro. E aí entrando no banheiro lá tudinho, eu fiz as minhas necessidades, né. E aí quando eu olhei no fundo da minha calcinha, o tampão mucoso tinha saído. Aí eu falei pras meninas. Gente, vocês nem sabem. O tampão mucoso saiu. E... E agora a contração tá mais intensa. E aí elas disseram... Te senta, menina. Que eu já vi, gente, que o tampão mucoso sai. E aí a criança acaba saindo. Acaba caindo no chão. Aí só que não conseguia. Eu não conseguia me sentar, gente. Também não tinha passagem. Não tinha. Até porque os meus... Os meus outros dois filhos também não tiveram... É... Eu não tive passagem. E aí... Eu fui olhar o fundo da calcinha. Tava lá o tampão. Falei tudo pras meninas tudinho, né. Só que eu não conseguia sentar. Fiquei aguardando lá tudinho. Quando foi com um tempinho. Comecei a sentir... É... Sair uma água de dentro de mim. E era o líquido. E aí as dores foram ficando mais intensas. Mais intensas. E aí esperei por um bom tempinho lá. Ainda, né. Porque tinha que desocupar o leito. Pra eu poder ir, né. Pra lá, pra sala. E aí chegando lá, gente... Aí tá, né. Deu um tempinho assim, aí... A moça me chamou. Me injetou lá algumas coisas. Tudinho. E mandou o rapaz me levar. Pra lá, pra sala de cirurgia. Só que subindo. Eu ainda não fui pra sala de cirurgia. Inclusive, meu marido até bateu umas fotinhos. E vai sair aqui, ó. Pra vocês verem. Como a gente tava esperando. Porque ele iria assistir o vídeo. Né. Ele iria assistir o meu parto. E aí... Ele bateu essas fotinhos. E ele já tava esperando já. Aguardando o momento de eu ir pra sala de cirurgia. Então ele só poderia entrar depois que tudo já tivesse preparado. E que elas começassem a fazer a cirurgia. Fiquei ainda um tempinho lá em cima. Até porque tinha outras crianças nascendo. Nasceram gêmeos. Nasceram crianças prematuras. E eu tive que esperar até tudo ficar pronto. Pra eu poder ir pra sala. Aí, gente. Eu senti... Né. Bastante dor ainda lá em cima. Aí veio uma doutora aí. Me explicou tudinho. Que eu ia ter que esperar um pouquinho. Tudo. Gente, eu tava esperando. Tava bem paciente. Mas as dores não tem como controlar, né. A gente... Tipo assim. Ah, mas o teu parto foi cesáreo. Foi cesáreo, mas eu tive a dor. Eu tive a dor. Eu tive a contração. Em todas as minhas gravidez eu tive a contração. Daí eles pegaram... Logo em seguida me levaram pra sala de cirurgia. Né. Eu sei que tem muita gente esperando aqui. Uma fotinho da Isa. Né. Me levaram pra sala de cirurgia. E aí, logo em seguida arrumaram tudo. E chamaram o meu esposo. Pra ir pra lá. Aí ele ficou segurando a minha mão. Tudinho. Esperando até a Isa nascer. A Isa tava bem em cima. Então, a doutora teve que meio que apertar. Eu tava sentindo. Eu tava com anestesia, gente. Mas eu tava sentindo ela apertar. Pois é. Então, ela disse pra outra doutora que teria que fazer isso. Porque ela tava um pouquinho aqui em cima. Né. E aí... Tive a Isa. Eu acredito que também tem umas fotinhos dela. O pai dela bateu. Né. E aí, o pai dela viu tudinho. Depois se retirou da sala. E aí... Eu ainda fiquei lá na sala com a Isa. Isa chorou muito. E... Porque tinha que liberar um leito pra mim, né. Em algum quarto lá. E aí, estava esperando. Ainda fiquei um tempinho lá. Né. Depois fui pro quarto. E o leito já tava liberado tudinho. Fiquei lá. Gente, confesso pra vocês que... Na minha primeira gestação não foi muito agradável o meu parto nesse mesmo hospital. Mas na segunda gestação foi bem tranquilo. Graças a Deus. E nessa terceira foi bem tranquilo. É... Eu digo que foram pessoas enviadas por Deus. Né. Então, foi bem tranquilo. E assim... A Isa nasceu. Fomos pro quarto. Chegando lá, quem ficou foi o meu esposo. É... Ele sempre fica comigo. Ele sempre me acompanha em tudo. Até porque... Lá no hospital mesmo, a gente já consegue tirar assistido ao da neném tudinho. E até melhor, né, gente. Porque a... O nosso bebê, ele já vai tendo contato já com o pai. O pai vai tendo contato com eles também. É bem... Bem legal isso. E aí, ficamos lá. Tudinho no quarto. Foi bem agradável. É... Tipo... O almoço da gente, eles são bem cuidadosos no jantar. Eles sempre cuidando de tudo. Toda hora ia a uma enfermeira ou enfermeiro lá. Essas coisas. Alguns testes também. O teste do coraçãozinho da Isa. A gente fez por lá. Né. Vai ter fotinho da Isa aqui pra vocês. Vai ter fotinho da gente aqui também. Tá bom, gente? Lá dentro do quarto. Que o meu esposo bateu algumas fotos. Né. E... Gente, parece que a barriga da gente não diminui. Depois do parto. Parece que tem outra criança. Vocês vão ver aqui. Ah! E logo em seguida. Parece que tinha outra criança na minha barriga. Gente. Eu tinha acabado de ter a Isa. Mas é assim mesmo, né? Então, vocês sabem que depois disso. Aí... A Isa mamou. Graças a Deus. No primeiro dia, a Isa pegou. Muito bem no seio. Parecia que a menina já tinha já treinado aqui fora. E também fiquei muito feliz pelo fato da Isa... É... Da minha filha vir bem, né, gente? Porque vocês sabem, né? Geralmente... É... Tudo que a gente quer é que os nossos filhos cheguem bem. Cheguem com saúde. Então, a Isa nasceu com 39 semanas. Foi ótimo. O meu parto foi bem tranquilo. Né? E esse foi o meu relato do parto pelo SUS, tá, gente? Vai ficar algumas fotinhos da Isa aqui pra vocês conhecerem ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair mais vídeos aí pra vocês, tá bom? E... Isa está na área. E é isso, meus amores. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. E... Que Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueçam de deixar o joinha pra mim. Não esqueçam de deixar... É... O sininho ativar. Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se tiver alguém que tiver o interesse de saber um pouquinho. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. E se inscreva no nosso canal. E sejam todos bem-vindos. Pessoas que estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá? A família Rotina Leicristina. E é isso aí, meus amores. Beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem aí com as fotinhos, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!